O Bloco da Célia agora falando com o Pastor Marques. Pastor Marques, nessa última sessão, o senhor foi muito enfático contra a Equatorial e eu queria pedir a sua explicação por que toda aquela ênfase em cima da Equatorial. É sério, é notório que a localidade de Montabarro, assim como a localidade da região de Vandor, receberam o projeto de eletrificação rural e foi dado início a esse projeto, mas infelizmente ao longo desse período de execução a empresa que era responsável, que era Gerais, perdeu a concessão e faliu. E a Equatorial ficou de resolver o problema contratando outra empresa para que o projeto fosse concluído. Isso já passou algum tempo, ano, e nenhuma resposta foi dada à comunidade de Montabarro que está ali sofrendo, são filhos de Podó, são pessoas que moram na zona rural que sofrem com isso. Estivemos em Teresina, conversando com o nosso amigo Samuel, que nos prometeu que enviaria o técnico, mas esse técnico nunca apareceu. Estivemos em audiência na Câmara para tratar da situação dos pateiros, do mercado das vísceras. Graças a Deus teve uma solução e também foi prometido nessa audiência que o técnico, na semana seguinte, estaria visitando a localidade e o projeto, nesse segundo semestre, seria retomado. Coisa que, infelizmente, até agora não aconteceu. E as pessoas estão sofrendo, estão ali precisando da energia. Eles estão lutando por um direito que é deles, eles não estão pedindo um favor. Então, nossa fala enfática, nossa fala foi em favor dessas pessoas que estão sofrendo na zona rural do nosso município, sem um direito básico, que é a energia elétrica. E a necessidade de manifestação da Equatorial permanece, né, bicho? E, claro, temos entrado em contato, mas não temos tido resposta. Inclusive, já mandamos mensagem para o Samuel, mas não estamos obtivendo resposta da Equatorial para que a gente possa saber quando, de fato, será retomado o projeto de eletrificação rural da localidade de Montabarro, para que a gente possa comunicar a essa população que está sofrendo. Então, foi por isso que a nossa fala, nós temos que dar voz a essas pessoas que estão ali precisando de nós, que somos representantes do povo e que precisamos, como eles não têm essas condições de irem lá brigar pelo direito, mas nós estamos aqui para dar voz a essa população tão sofrida do nosso município.